Minha pergunta é para o prefeito Davi Almeida. Eu gostaria de saber se o senhor mantém o que o senhor disse recentemente de que o diálogo que o governo federal chegou ao fim, teria acabado. Qual o seu posicionamento hoje em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Eu sou eleito pelo povo da minha cidade, eu vou lutar pelos interesses da minha cidade. Eu fiquei triste ontem em ver pessoas fazendo manifestações. Mas, no dia do trabalhador, apoiando, acho que era aquele deputado que, um deputado federal, não, um deputado federal que foi cassado e Daniel Silveira defendendo intervenção em STF e não defendendo o povo da sua própria cidade. Eu vou fazer uma escalada em todo... Ei, pessoal! Ei! Ouça aqui agora! Tem gente que foi eleito com o voto do amazonense, do manauara, que não defendeu e não defende os empregos de vocês. Tem coragem de defender o pessoal lá do sul e não defende o povo que os elegeu. E tem gente que é contra a zona franca e quer se eleger para acabar a zona franca. Eu vou falar em todos os bairros que eu for, em todas as ruas que eu for, eu vou falar contra essa gente que está querendo levar o meu povo, a minha cidade, a fome. Não tem pouca conversa, não tem conversa, não tem papo, não tem diálogo. É justiça, é judiciário, porque se eles quisessem mudar, já tinha mudado. O governador Wilson Lima, ele é executivo. Eu sou executivo. O presidente Bolsonaro é executivo. Fui eleitor do presidente Bolsonaro. Falei ontem com vários pastores evangélicos. Eu posso falar isso porque eu sou evangélico desde que eu nasci. O presidente Bolsonaro está sendo mal informado. O presidente Bolsonaro está sendo enganado. Espero que seja dessa forma. Mas os líderes evangélicos que eu conversei, que eu estou mandando mensagem, têm que atuar com o presidente Bolsonaro conforme o profeta Natan agiu com o rei Davi. Vocês conhecem a história de Natan e Davi? Quem não conhece, procure na Bíblia, que eu não vou explicar aqui que é longo. Um verdadeiro amigo, fala o que você precisa ouvir, não é o que você quer ouvir. Essa é a verdade. Eu queria poder estar aqui, eu queria poder estar aqui falando, olha, o presidente Bolsonaro, que teve 67% dos votos em Manaus, liberou um bilhão de reais para a gente asfaltar as ruas da Alvorada, mas isso não aconteceu. Não tem um real do governo federal aqui. Aqui o que tem recursos da prefeitura e do governo do estado. Eu queria poder estar dizendo aqui, o presidente Bolsonaro defendeu os empregos da Zona Franca de Manaus. Isso não está acontecendo. E aqui não tem nenhum leso. Eu não sou otário. Nem o povo do meu estado. O cara teve 67% dos votos aqui. A gente não tem que ficar aplaudindo ele e acabar os nossos empregos. A gente tem que cobrá-lo. Nós temos que cobrá-lo. Já esgotou todo o diálogo. Se um secretário meu, por exemplo, o Renato, vier prejudicar o povo da Alvorada, que foi um lugar onde eu fui votado, e aí o povo da Alvorada me procura e diz, olha, prefeito, o Renato está me prejudicando. E eu fico com o Renato, que não recebeu voto, e eu não tenho força para tirar o Renato. Que autoridade eu tenho? Que autoridade um governador, um prefeito não tem para impor-se diante do seu secretário? Qual a autoridade que o presidente não tem para com o seu ministro? O pior ministro da economia de todos os tempos chama-se Paulo Guedes. Abram os olhos! Abram os olhos! Abram os olhos! Nós temos a maior inflação de todos os tempos, nós temos o pior índice de desemprego, o ovo é 50 centavos, o pão é 50 centavos, a conserva é 15 reais, a gasolina, a gasolina está quase 8 reais, o gás está mais de 110 reais, a energia está cara, e aí sabe qual o culpado, o prescindecil do Paulo Guedes? A Zona Franca, que significa menos de 0,9% do PIB brasileiro, um imbecil desse, que nunca recebeu um voto, vem prejudicar o povo da minha cidade. A minha posição com relação ao Bolsonaro é essa, eu votei nele, mas eu cobro ele, ele tem que respeitar o povo que o elegeu. Essa é a minha posição.